Oi as meninas, oi os meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vlog no canal, vocês não erraram de canal, eu estou aqui na casa de Maicon, de Moinha, né? Mas, é... vim aqui porque a Moinha pediu, gente, pra fazer um bolo pra ela e aproveitei pra gravar, já que vocês pedem tanto pra ver eles aqui, né, do canal de Maicon, que Moinha mais pra lá aparece mais no canal de Maicon, né? Lá em casa dificilmente eles aparecem quando eu tô gravando lá, então acabam que não mostram muito, mas aí aproveitando que eu vou fazer o bolo e vim gravar pra vocês, e aí dá um oi pra mim aqui no canal. Oi gente, Deus abençoa vocês todos, ó, em nome de Jesus, eu fico grato por vocês preocuparem com a gente, eu tô aqui deixado no sofá porque eu não tô muito bom na coluna, já tem mais de uma semana, mais de uma semana que eu tô aqui, ó, doente de coluna, mas agradeço a Deus, porque eu agradeço a Deus por tudo e em todo lugar, viu? Obrigado a vocês por tudo, por a preocupação com a gente, viu? Deus abençoa todos. Amém. Então o povo já gosta quando a gente vem aqui e grava vocês e que o Senhor dá essa benção aí, né? E Moinha tá aqui na cozinha, gente, Moinha disse que ela não faz o bolo, não, porque nem o bolo de mistura escapa de solar, diga aí, Moinha. É verdade, gente, é bolo de mistura, até bolo de mistura é só, o povo já sabe do canal. Você sabe que é o bolo de mistura, né? Gente, como é que pode solar um bolo de mistura pronta? Eu não entendo, porque o bolo de mistura não tem muito segredo, né? Geralmente, quem não sabe fazer bolo fofinho, só compra a mistura pronta que aí faz e dá certo. E Moinha, gente, disse que nem a gente mistura escapa dela. Só lá do mesmo jeito, sabe a ideia? Bom, né, que bora reunir as ingredientes. Agora começar lá com esse bolo, né? Cadê os trens daqui? Vou enfiar aqui dentro. Os ovos estão gelados, não, né? Porque o ovo gelado já sabe, né, filha? Sola também. Pronto, né, gente? Estou aqui organizando o tripé demais, porque eu não sei mexer com o tripé dos outros, não. E esses ovos são grandes, esses são seis, não é? Então não conta seis. É assim, não. É um gigante dele. Pronto, gente, agora que eu bati o ovo com a manteiga, eu vou colocar as misturas prontas. Dá uma misturadinha com a colher de palco, que eu sempre faço isso pra não voar aquele pó todo na cara da gente. Ele merece, né? E depois eu vou colocar o leite. E aí bater e finalizar, né? Facinho demais. Eu amo massa pronta porque não dá muito trabalho. E aí já sai saboroso, né? Colherzinha de parra, vamos dar uma misturadinha aqui. Eu amo fazer bolo, mas ultimamente eu tenho ficado com preguiça de fazer bolo, mentir ou tá fazendo meus bolos. Gente, agora eu botei, ó, o leite, tá vendo? Pra não derramar, porque se você for bater, que é claro que vai voar um bocado de leite. Já fiz isso, já aconteceu várias vezes comigo. E vou voar um bocado de leite na minha cara, né? Então eu vou pegar e vou dar uma misturada aqui, ó. Pra ficar homogêneo com a colher de palco. E depois dou aquela leve batidinha com a batedeira só pra misturar todos os ingredientes mesmo. Que isso aqui não tem segredo não. Manhã já untou a forma ali, né? Pra adiantar. Então agora, só bater aqui e jogar lá pra assar. Bolo de café, ótimo. De baunilha esse daqui. Então com duas misturas lá, mas é de laranja, sabor. Ela não vai servir pra me fazer recheio e cobertura. Prontinho, gente. Vamos colocar aqui na forma pra levar pra assar e prontinho, tá? Prontinho, ó. Daqui a pouco a gente vai degustar esse bolo maravilhoso de baunilha. Prontinho. 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 Travado lá, Sui. Travado lá, ei. Travado lá, Sui. Travado lá, ei. Travado lá. Travado. Mãe, não gosta desse detergente dentro, porque ele não tem cheiro de nada. Eu gosto daqueles que tem cheiro de maçã. Lava a dúvida. Pronto, gente, já terminei aqui, coloquei as coisas no lugar, ó, tá brilhando, ficou limpinho, né? Uma geralzinha aqui nas paredes também. E é isso. Bom, gente, dei uma limpadinha aqui na mesa também, passei um pano molhado e sequei. E agora vamos ver o bolo, olha. Hum! Gente, olha só, o bolo acabou de sair do forno, ó, ainda tá quente. Mas tá bem assadinho, ficou douradinho, tá vendo? Muito lindo. Cheiroso no meio do mundo. Já estou aqui em casa, gente, acabei de chegar aqui. Só tenho essa loucinha pra lavar do almoço, ó, que pouquinho, né? Eu não encontro, vejo pouca louça pra lavar, fico feliz no meio do mundo, né? É tudo. E o fogão não tá muito sujo, não vou limpar hoje, já me poupa, viu? Tudo de limpar o fogão, não vou escavar do... É, do... Mas do lá o soco, já que eu sou, posso negar. Agora, filhos e filhos do canal, que, né, a minha louça está tudo organizada aqui no meio do mundo, né? Lavei tudo, né? Pra poder fazer um bolo. Gente do céu! Vou fazer um bolo agora, eu sou da Aveneta, da Aveneta Maluca. Quando eu dou a Aveneta de fazer as coisas, eu tenho que fazer, senão parece que não vai, né, fluir, sei lá o quê. Tipo assim, eu fiz o bolo pra mãe, que ela pediu lá de baunilha, né? Mas, gente, fala sério. Eu não sou do tipo que gosta de ficar tomando café com bolinho, sabe? Não gosto. Meu negócio é recheio e cobertura, é incrementado. Então, o que que eu vou fazer? Eu inventei fazer bolo de chocolate e pra começar já me lenhei. Porque depois que eu lavei os pratos aqui, eu fui pocar os ovos aqui dentro, ó, da vasilha, já lavei a vasilha de novo. E eu coloquei um ovo, tava bom. Eu coloquei o segundo ovo, tava estragado. E aí foi uma carniça aqui nessa cozinha, que eu quase vomito aqui, viu? Joguei no mato, agora eu vou fazer outra vez. Aqui já separei uma xícara de açúcar. E vou pocar três ovos, pra ver se eles estão bons, né, pra não correr o risco de novo de perdiçar meu ovo, né? Tem uns ingredientes que eu reuni ali, ó. Convoquei aqui agora todos os ingredientes, eu reuni uma assembleia extraordinária. Que eu estou com vontade hoje de preparar um bolo incrementado no meio do mundo. Por menino comer que eles amam e eu também, né, que eu não sou fácil. Peguei manteiga, farinha de trigo sem fermento, mas eu tenho fermento aqui em pó, que eu comprei. Então eu vou fazer o bolo, né, a massa de bolo vai ser a farinha de trigo, a manteiga, o fermento. Eu comprei chocolate 100%, gente, é pra fazer esse bolo. Aí eu vou fazer uma cobertura de chantilly, que nada mais é do que chantilly batido com leite condensado. E um pouco de leite em pó, é claro, né? Fica sensacional. E eu vou fazer um recheio, gente, de beijinho. Ó, tá aqui o coco, tem o leite condensado ali. E depois eu faço uma ganache e jogo por cima, só pra dar uma enfeitadinha assim, sabe? Se eu conseguir, né? Vocês vão tocando logo o like, porque eu tô merecendo nesse mesmo mundo, tá bom? E esse bolo vai ficar, ó, supimpa. E espero que fique bonito também, é claro, né? Pronto, gente, está assim, ó. Tá vendo? Bem consistente. Parece até um glacê. Agora a gente vai colocar aqui as gemas, que são um 4. Vamos colocar 3 xícaras de farinha de trigo dessa aqui. E agora eu parei aqui pra explicar uma coisa pra vocês. Eu não tenho leite líquido aqui, o que os meninos tomaram com cereal. Então eu tenho esse leite em mim, gente. Qualquer leite que eu tenho em casa, eu faço o mesmo processo. Eu vou adicionar algumas colheres ali dentro da massa, que a gente tá ali com a farinha de trigo pura, né? Então eu vou colocar aqui mais ou menos 5 colheres de leite em pó, que dá pra fazer 2 copos e meio de leite, né? Eu vou adicionar a água equivalente ao leite, no caso. 2 xícaras. E agora eu vou colocar o leite, que são 5 colheres, né? Mas eu não vou fazer 2 xícaras e meio de leite, não, porque não tem necessidade. Eu acho que 2 dá ali. Se não der, depois eu coloco mais um pouquinho de água. Contanto que o leite seja muito bom, né, gente? Pra dar aquele gosto de leite na massa, tá? Bom, gente, agora que eu já misturei aqui o chocolate. Aí agora, olha só qual que ficou. Gente, ficou com excelente o sabor também, tá? Agora sim, tá? Um bolo de chocolate bem saboroso. Então, nesse momento é que nós vamos adicionar nosso fermento. Então, eu uso uma colher. A gente pode medir também na tampa, ó. Você pode encher a tampinha aqui, né? Que vai ser o equivalente a uma colher, tá bom? Esse processo de colocar o fermento aqui, eu não utilizo a batedeira, porque dizem que perde o efeito, né, do fermento químico. Então é melhor você misturar com a mão, assim, com mais delicadeza, né? Vamos dizer assim. Gente, agora o que eu vou fazer? Eu separei as claras que tá aqui, ó. Quatro claras, né? Foram quatro ovos no total pra fazer. Aí eu vou tá fazendo elas ficarem em ponto de neve, claro, né? Vou bater. Música... Música... A minha forma já está untada, gente, como vocês podem ver. Então, agora é só adicionar essa massa aqui, linda e maravilhosa. Né? Música... Bom, fios e fias, agora é só esperar os bolos assar pra gente continuar o segundo passo. E esse é o primeiro passo, que é o preparo da massa. O segundo passo vai ser o recheio e o terceiro passo vai ser a cobertura. Música... Poco like! Música... 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 Música...